Oi, gente, chegando aqui agora para a gente começar daqui a pouquinho a nossa live. Oba, oba, gente chegando aí, opa. Então vamos lá, esperar daqui a pouquinho vem a doutora Maria Tereza, né, a Tereza Cera Sanches. Eu vou escrever aqui o título da live. Boa noite, boa noite. Tá conseguindo me ouvir, todo mundo me ouvindo? Conseguem ouvir? Quem conseguir ouvir dá uma cenadinha. Oba, beleza. Então, ontem nós começamos essa série. Legal. Ontem nós começamos essa série muito legal, bacana, fixando aqui. Fixei, pronto. Ontem nós começamos essa série a respeito de introdução alimentar, bastante importante. Eu já conversei outras vezes com... Estava conversando com o pessoal que vai participar comigo, que na verdade eu acho que eu fiz essa série pra mim, tá? Foi nada pra vocês, não. É pra mim. E eu que quero ver se eu aprendo. E tô aproveitando bastante. Espero que vocês aproveitem bastante também. Ontem, então, nós começamos com a Ana Flávia. Falamos a respeito das questões emocionais e psicológicas. Enquanto isso, vou aguardando aqui a... A Tereza pedir pra entrar. Já, já ela tá chegando. E hoje nós vamos abordar o lado da Fono. Aham... Opa. Daqui a pouco ela entra. Então, eu quero apresentar pra vocês. Hoje nós vamos conversar com a Tereza Sérgio Sanches. Oi, Tereza. Peraí, deixa eu apresentar você, tá? Por enquanto. Pera um pouquinho. Tá aqui. Ela é fonoaudióloga e pesquisadora. Com atuação clínica e pesquisa em aleitamento materno. É integrante da Casa Curumim, em São Paulo. Pra quem não conhece, é uma casa que tem uma abordagem muito legal em relação ao aleitamento materno. E do Instituto de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. Ela é docente também do curso de especialização em aleitamento materno, Passo 1. Tem o seu Instagram, que é o mtc, que é mariaterezafera, né? mtc.sanches. E depois a gente vai falar mais coisas sobre os contatos dela. Oi, Tereza. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, o pessoal tá chegando. Olha, a Pathy tá aí, a doutora Isis tá aí. Tem bastante gente chegando aqui ainda. Vamos lá. Vamos fazer uma hora enquanto o pessoal chega, né? Um pouquinho. Como eu tava falando com a Tereza hoje, né? Quer dizer, acho que essa semana de introdução alimentar, ela tá importante pra mim. Porque, apesar de a gente ter os 40 anos, né, já de formado, a gente leva um tempo pra aprender a trabalhar em grupo. A entender que nada ninguém faz sozinho. Olha, a Adriana chegou aí. Que ninguém faz nada sozinho. Nossa, quantas grandes amigas você tem, tá? Tá, Tereza. Tá cheio de grande amigas tuas aqui. E aí, a ideia, basicamente, é que nós dividimos essa semana por temas, porém, entendendo que esses temas são umas pecinhas do quebra-cabeça, que nós vamos, aos poucos, unir pra chegar, no final, a uma conscientização do todo. Na prática, é uma parte... Então, nós vamos ter, por exemplo, perguntas que vão ser respondidas por todos os especialistas. E essas perguntas, cada um vai dar a sua visão daquilo que a gente tá falando. Então, hoje, nós vamos falar a respeito... Nós vamos conversar com a Tereza, né, fono. E vamos falar, vamos tentar responder, até o final dessa live, a pergunta que não quer calar. O bebê pode ter alegria, prazer e sabor, desde o primeiro contato com os alimentos? Então, vamos lá, Tereza. Começa um pouquinho a apresentar aqui o que a gente vai conversar e a gente vai dando andamento pra conversa da gente aqui. Vamos lá. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite, todo mundo que tá aí prestigiando essa semana. Queria agradecer, é uma honra estar aqui com você, Moisés. E também, eu acho que a sua ideia foi brilhante. Eu acho que, assim, dividir esse tema em uma visão transdisciplinar, onde cada profissional tem seu dia e também, no final, a gente juntar tudo isso, foi bárbaro. Eu acho que inovadora, com sempre suas ideias, né? E eu tô gostando muito. Eu acho que vai ser muito produtivo. Aprendi um monte também ontem com a Ana, adorei. Aliás, já começou um pouco com a Janice no domingo, né? Você já começou esse tema que eu vi, né? E aí, eu acho que vai ser bem legal. Muito bom. Parabéns pela ideia inovadora, tá? Então, o que a gente queria entender é o seguinte. Um bebê que, até um determinado tempo, mamou, e essa mamada pode ter sido no peito, que é o nosso desejo sempre, mas pode ter sido através de madeira, fórmula, enfim, e ele utiliza um equipamento determinado pra mamar. De repente, esse bebê passa a ter que aprender a mastigar e manter a mesma técnica de amamentação. E muitas vezes, porque ele vai continuar mamando, até porque, entre os seis meses e um ano, o leite continua sendo o principal alimento dessa criança. Sem dúvida. A gente muda, ou seja, e isso gera uma preocupação nas mães imensa, principalmente a frase que a gente tem escutado muito ultimamente, que foi uma das que gerou a busca dessa semana, que foi assim, Ai, doutor, ele começou a comer e ele parou, ele rejeita a comida. Ah, ele... Porque a ideia das pessoas é mágica, que é assim, eu entrei, vou dar uma comida pra meu filho e ele imediatamente vai sair daqui comendo. E a gente percebe as dificuldades. Ontem, nós tivemos uma primeira abordagem da visão da psicóloga, falando a respeito de tudo aquilo que interfere naquele momento. E agora, hoje, eu gostaria de dar continuidade nisso, mantendo ainda a ideia legal do papo, de alegria, a emoção que a gente vai trabalhar também, e, ao mesmo tempo, já começar a fazer essa criança começar a comer e dar subsídios pra essas mães trabalharem com isso sem essa ansiedade. Então, vamos lá, conta um pouquinho. Vamos lá. Então, eu queria primeiro também falar que eu vou colocar essa experiência não só na clínica do atendimento individual, como também de toda uma experiência que eu carrego da saúde coletiva, de uma visão mais ampliada em relação à alimentação, que eu acho que é super importante. E também, nos últimos 10 anos, uma experiência também inovadora, que a gente tem feito na Casa Corumim, eu e a Raquel Francisco, que é a minha companheira de trabalho, que é uma nutricionista nessas oficinas, a gente vem trabalhando com grupos de família, nesse momento da introdução alimentar. A gente faz oficinas de introdução alimentar e faz, além de toda uma discussão reflexiva, técnico-científica, também a prática. Então, eu vou... É uma experiência ampla, né? Não é só uma experiência na clínica privada atendendo individualmente as mães e bebês, tá? Então, primeira pergunta, né? Pergunta que não quer calar, como você falou. Eu também quero focar hoje mais no bebê, porque ontem a gente falou bastante da mãe, que eu acho que foi ótimo, né? A gente abrir, focando as questões dos sentimentos, tudo aquilo que a Ana falou. Eu gostaria de focar um pouco mais no bebê. E, claro que sim, né? Resposta da pergunta, sim. A gente tem que ter prazer, a gente tem que ter alegria, a gente tem que ter cor, sabor, né? Aliás, quando a gente fala, tirando até um pouquinho da alimentação, se a gente for pensar em criança, de um modo geral, falou em criança até, tudo, né? É colorido, tem desenho, é atrativo, né? Por que a alimentação seria diferente, né? A alimentação é muito complexo, né? Acho que a Janice já começou também com esse tema, dizendo tudo aquilo que envolve a alimentação, as questões, os encontros afetivos, que você falou bastante também, da família, né? Como é que é isso, desde que a gente é criança, as culturas, as diferentes populações, né? Como que isso se dá, esses encontros da alimentação, onde os hábitos culturais são determinados, são passados de geração para geração, não é? Então, é claro que o almoço de domingo, com a família, com os amigos, onde a gente dedica mais tempo, onde a gente faz uma comida gostosa, coletiva, junto, né? É divertido, é gostoso, é prazeroso. Essa é a nossa busca. Deveria ser assim a alimentação, né? Sempre. Imagina, então, para quem está aprendendo, né? Para quem está aprendendo, viver esse momento, como você falou, que exige aí toda uma adaptação. Aliás, eu acho que isso é o grande eixo, né? A primeira coisa, realmente, que a gente precisa se preocupar muito, um aspecto muito importante, é essa dedicação de tempo, né, Moisés? Porque eu acho que hoje em dia, acho que, aliás, o coronavírus trouxe isso pra gente, né? O que você acha? Eu concordo com você. Estamos conversando sobre isso, né? E eu acho que isso nós vamos falar em todas as nossas reuniões de lives aqui, exatamente isso. É a questão do quanto nós temos que aproveitar este momento de reflexão e o quanto nós temos que sair modificados e envolvidos com o tempo que permite hoje pra gente não fazer aquela história assim. Vamos rápido, 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 porque nós temos que sair correndo pra escola. Vamos rápido, porque eu tenho que buscar não sei quem. E tudo é atropelado. Pois é. E hoje, tanto o preparo quanto a alimentação são mais... A gente ganhou tempo. Isso é muito bom. Então, e essa questão, né, do estar presente em todos os momentos da nossa vida, estar presente integralmente, né? O bebê poder estar presente integralmente como a sua mãe, o seu cuidador, a família, é fundamental, né? É aquilo que você falou. É um baita de um esforço adaptativo que o bebê faz nessa fase. Porque até então, ele tá muito mais na posição horizontal, deitadinho, ou mesmo que esteja mais sentado, amamando, mas ele tá no colo, ele sente o aconchego da mãe, a segurança de estar com ela, não é? Agora, de repente, ele é colocado num cadeirão, ele é colocado distante da mãe, ele vê a mãe de longe, ele vai ter um monte de coisa pra experimentar. Eu costumo falar bastante isso na oficina, né, com as famílias, porque... Imagina você viajando pra um lugar com uma cultura completamente diferente, um país longe de tudo e todos, e que você vai ter que experimentar mudança de hábitos, de alimento, de rotina, de tudo. Imagina. Se você vai porque você tá de férias, você quer viver essa experiência, foi uma opção sua, ok, né? Tem prazer, tem vontade até de fazer isso, uma alegria. Agora, se você é forçado, seja lá por qual motivo, e você não gostaria de estar ali fazendo isso, né? Já muda totalmente de figura a situação. Então, o bebê precisa estar, primeiro, num ambiente favorável. Vamos falar um pouquinho, então, desse ambiente. Como é que a gente pode ajudar esse bebê, né? Primeira coisa, eu acho que tem essa angústia, né? Como você colocou, das famílias, fazer tudo rápido. Isso é uma questão muito do momento, né? Que a gente vive atualmente. Mas também tem uma questão assim, às vezes o bebê tá sozinho, a família não tá presente, o bebê tá com o cuidador, ou com, geralmente, nem a mãe, porque nessa fase, a grande maioria das mães, a grande maioria, né? Tá voltando pro trabalho, ou se tá trabalhando em casa, em home office, nem ela é que vai alimentar o bebê. Ela deu de mamar até então, não é? Muito frequente ter uma outra pessoa na jogada, avó, babá, cuidador, sei lá, o pai, outras pessoas. E, enfim, de repente, nesse momento, imagina, né? O bebê tem que lidar com muita coisa diferente. E ele vai fazer como isso, né? Como é que a gente vai proporcionar pra ele um momento lúdico de alegria, né? A gente sabe que o bebê, ele vai ter que conseguir, né? Viver integralmente essa experiência, como a gente falou, estar presente integralmente. E ele vai ter que usar todos os sentidos. Como disse a Ana ontem, ela me deu uma baita deixa, eu adorei quando ela falou isso ontem, né? Não foi o que ela disse? E aí o bebê vai ser alegre, né? Se ele conseguir tocar esse alimento, cheirar, tá envolvido com esse alimento, e ele vai fazer uma bagunça mesmo, porque ele não tem coordenação motor ainda, né? Suficiente pra isso, vai cair no chão. E aí eu vou ter que ter esse ambiente que proporcione tudo isso. É lógico que muita gente fala, né? Poxa, mas toda refeição vai ser essa bagunça, vai cair tudo no chão, a gente faz a feira orgânica, gasta dinheiro, gasta tempo, compra do bom e do melhor, prepara os alimentos pro bebê cuspir tudo. Mas calma, né, gente? Tudo, como você acabou de falar, né, Moisés? As coisas passam, né? O momento inicial, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e deixar o bebê vivenciar com o corpo todo, né? Inclusive, acho que é legal a gente também ressaltar o quanto o olfato e o paladar estão juntos, né, Moisés? É muito importante, não é? Se a gente já sente um cheiro de algo que não vai, não bate, por mais bonito que seja o prato, você consegue comer? Não dá, né? Assim como quando você chega em casa e tá fazendo aquela comidinha com cheiro gostoso, você já começa a salivar. Pois é. É o primeiro passo. É pra digestão, né? Não é? Já você começa a salivar e também quando você tá mastigando, né, mexendo o alimento dentro da sua boca e também pequeníssimas partículazinhas já vão, né, pra dentro da cavidade nasal, você também vai sentindo mais esse gosto, porque o paladar e o olfato estão juntos nesse processo. Isso é muito importante, né? Sem contar que eu não posso deixar de falar isso, né, como fonaudióloga, que isso também é uma base muito importante pra construção da linguagem dessa criança, né? Porque a hora que a mãe tá lá, olha, olha a cenourinha, ai, que legal, que gostoso, olha a cor, é laranja, vamos ver a cenoura. Então, olha quanta informação se essa criança e essa mãe estiverem totalmente presentes juntas nesse momento, né? Tô falando mãe, mas pode ser avó, pode ser o cuidador, né? Importante que essa pessoa esteja com a criança, né? E eu vou, eu quero te contar uma, eu sou cheia de história, né? Como diz a Nina, o que eu sento é lavar a história, né? E tem algumas vezes, mais vezes, que eu vou na casa da família, porque eu sou daquelas fonos antigas que, né, aprendeu que se eu tenho um problema com, ou com uma creche, ou um local que fica, ou a escola, é muito importante que a gente vá fazer uma avaliação in loco. É claro que não é possível em todos os casos, nem precisa, mas, às vezes, tem casos mais complicados que é muito legal, sim, quando a gente vai na casa da pessoa. Aí eu vou ter realmente um panorama super fidedigno do que é que tá acontecendo, né? E você sabe que uma vez eu tinha uma criança que não rejeitava muito, chorava, que a queixa era essa, que era só colocar no cadeirão, chorava, não queria, rejeitava, não abria a boca, e quando o bebê não abre a boca, não abre a boca, né? Muito difícil. A gente quer ter alguma técnica pra criança abrir a boca se ela não quer, impossível, né? E você sabe o que que era que acontecia na dinâmica, né? Eles eram muito rígidos em relação aos horários, que o pediatra falou da rotina, então, rotina engessada, não importasse se a criança, sabe, tava estressada naquele momento, era o momento da criança comer, então a criança tinha que comer. Só que ninguém na casa comia naquele horário, e aí, a hora que eu cheguei, tava lá a criança já chorando, porque a criança já sabia que ela ia pra aquele cadeirão e era um inferno, aquele momento, né? Era aquela pressão. E aí, a faxineira, né? Empregada, a faxineira não, a moça que trabalhava na casa, já limpando a cozinha, porque ela também tinha o horário dela de ir embora, aquela coisa do horário, da pressão, da rigidez, e passando, né? Pano com produtos, com cheiro forte de limpeza. Você imagina que coisa chata você sentar pra comer, não sentir aquele cheirinho da comida refogando, isso que você falou, não sentir nada disso, e sentir sim um odor muito forte de produto de limpeza. E aí? Bacana comer assim, né? Sem ninguém pra compartilhar esse momento. Ou então alguém com pressa pra você comer rápido, vamos aí que eu preciso, né? Fazer outra coisa da vida. Complicado. Isso é bem complicado. E a gente não dá nem o tempo pra criança olhar pra comida. Pois é. Quando a gente fala dos cinco sentidos, uma coisa que eu costumo falar quando eu vou falar de introdução alimentar no consultório, eu falo sempre assim, olha, de alguma questão de desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, ele é crânio caudal. Primeiro eu olho, depois eu sustento a cabeça, depois eu sento, depois eu fico de quatro, depois eu levanto, depois eu fico em pé e ando. E ele é de dentro pra fora. Então, o braço do bebê no começo só mexe o ombro. Daqui a pouco ele começa a mexer o cotovelo, o punho, até o momento onde ele vai fazer a pinça. E o desenvolvimento do sistema digestivo dele também é esse. Porque até o sexto mês ele precisa mamar, ele precisa sugar. Então ele tem um reflexo, que chama reflexo de produção de língua, que ele põe a língua pra fora. E aí tem aquele pessoal que vai voltar a trabalhar daqui a um mês, então eu preciso testar pra ver se ele come. Começa a pôr comida na boca da criança, o que ela faz? Ela corta. Aí ela põe pra dentro, aí ela corta. Ai, meu Deus do céu, ela não vai comer. Ela não gosta da comida. Sem entender a dinâmica desse desenvolvimento. Claro. E eu acho também super interessante porque às vezes de uma semana pra outra, né Moisés, o bebê amadurece. Mesmo o bebê com seis meses, acho que isso é legal a gente falar dessa prontidão, né? Um bebê de seis meses, nem todos os bebês estão prontos iguais com seis meses. A gente também tem que imaginar que, imagina, né? Se as frutas amadurecessem, né? Agora vamos pensar, estamos na época do caqui. Os caquiseiros estão dando o caqui. Agora imagina se os caquis amadurecessem todos no mesmo dia, na mesma hora. Gente, a gente nem conseguiu comer caqui, né? Porque ia ser impossível. Claro que dentro dessa época, algumas árvores amadurecem antes do que outras e a gente tem um tempo do caqui, não é verdade? Então, eu acho que essa coisa assim, fez seis meses, tem que estar totalmente pronto, tem bebê que vai estar super pronto, né? Até um pouquinho antes, já está super interessado na comida e se a família bobear a primeira, né? A primeira, o primeiro bocado do bebê, muitas vezes acontece isso, né? O bebê taca a mão, né? Ali no prato da mãe, não é assim? E põe o que tiver à frente, porque ele está super pronto, ele está muito interessado, não é? É um bebê que está louco para começar a comer, a gente percebe isso. Então, pelo jeito que o bebê olha, né? Atenção que ele desprende. Tudo bem? Está tudo certo? Está me ouvindo? Feito. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Gente, se vocês acharem alguma coisa que a gente não está ouvindo aí, dá um oi, dá um aviso, mas para mim está ótimo. Não é que para mim você falhou aqui. Um pouquinho. Agora vamos. Tá. Então, tá bom. Então, e aí a gente vai observando tudo isso. Como é que estão esses sinais desse bebê? Ele está sustentando principalmente bem a cabeça em relação ao tronco? Acho que isso é muito importante, né? Porque tem bebê que não está sentando totalmente firme, mas sustenta muito bem a cabeça, outros não, né? Então, aí já é mais complicado. Ó, aí você já responde uma das perguntas que a gente recebeu durante a semana para isso. Essa é uma fala muito legal. O bebê precisa sentar inteiro, certinho, bonitinho, para pegar e para a gente oferecer a alimentação? O que que dele precisa estar fisicamente certinho para a gente poder falar, não, agora dá, e isso veja, nós estamos falando que nós recomendamos a introdução alimentar aos seis meses. Existem justificativas para isso, com toda certeza, porém, como é que é a questão de o que que ele precisa? Então, você colocou já, né? Ele precisa estar com o pescocinho, com a questão cervical, com a cabecinha durinha. E sentar? Ele precisa estar sentando certinho? Não, ele precisa ter o mínimo de estrutura, né? De sustentação desse tronco. Tem bebê que ainda balança um pouquinho, mas está conseguindo já com algum apoio parcial, ok, não é? Agora, se o bebê realmente não consegue de forma alguma, né? Se manter mais firme, ele pode ter dificuldade, sim, principalmente em relação ao pescoço, porque se eu não tenho uma sustentação adequada, né? Do pescoço, da cabeça, olha, eu vou estender, né? Toda essa musculatura e eu vou ter uma alteração de movimento da mandíbula, né? Certo? Isso também, a gente tem que pensar em que posição esse bebê vai ser alimentado. Muitas vezes o erro é alimentar o bebê naqueles bebês conforto, não é? Que o bebê fica naquela posição meio inclinadinho, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente vê isso muito na prática, né, Moisés? As mães já levam o bebê ali, estão com o bebê ali, é mais fácil, é mais prático. Não dá, gente. A gente precisa estar sentado. Como é que a gente come, né? A gente não firma o pé no chão, não tem um bom apoio nas costas. A nossa cabeça tem que estar numa postura confortável pra ter movimentos, né? Até porque tem até o risco de aspiração desse alimento, dependendo de como tiver, não é? A minha cabeça em relação ao meu pescoço, em relação ao tronco, né? Outra coisa que eu queria falar importante, Moisés, como eu sou fonaudióloga, acho que vale a pena sempre dar esse toque. As mães também vão observando que esse bebê vai mexendo mais a boca, vai tendo mais autonomia com essa língua. Um bebê de seis meses, a gente já vê essa língua fazendo muito mais movimentos, e se esse bebê não tá conseguindo movimentar tanto essa língua, não consegue projetar, colocar mais a linguinha pra fora tranquilamente, eu vejo essa língua muito parada, eu não vejo essa língua se elevando no choro, né? Que ela tem que ter movimentos. Esse bebê vai precisar, a língua tem um papel muito ativo nesse momento, né? Da introdução alimentar. Vale a pena a gente dar uma olhada nessa língua, porque afinal de contas a gente recebe vários casos de bebês que estão engasgando, né? Que todo mundo morre de medo, a gente vai falar sobre esse engasgo, né? Que eu acho que sempre importante. E às vezes a questão é a língua, né? É um frênulo lingual aí que tá segurando um pouco essa movimentação. Então aí sim, essa criança vai precisar de um acompanhamento com o especialista, né? O fonaudiólogo é muito importante, o doutor pediatra, não é? A gente vai ter que fazer um trabalho de equipe. Eu vou fazer um comentário que foi uma pergunta que já apareceu, mas nós vamos passar por isso rápido, porque não é o tema desse momento. Sim, sim. Mas o diagnóstico de freio de língua problemático, ele deveria ser da maternidade. É verdade. Desde o início, ele pode interferir na mamada e o que interessa não é se ele tem ou não freio de língua. Freio de língua, todos nós temos, tirando o cara do Kiss, que cortou para colocar a língua dele no joelho, né? Mas fora isso, todo mundo tem um freio de língua. O que nós precisamos saber é se esse freio atrapalha ou não na amamentação. Mas aí acontece isso que você falou. De repente, as pessoas acham, olha, o meu não mama mais, o meu está na mamadeira. Esse freio de língua, ele interfere no desenvolvimento da maxila, ele interfere na deglutição, ele pode interferir na respiração, na fala. Então, por exemplo, isso eu aprendi com você, tá? Uma coisa que eu falava é assim, a gente tem os fonemas língua dentais, que são o T e o D. Quem não consegue levantar a língua para lá, vai falar o C e o Z, né? Vai falar com o C seio. E se a língua, e essa que eu aprendi com você, se a língua nem levanta e o freio é tão firme, ela fala mais ou menos a X, ela é aquela pessoa que fala para a língua que não levanta e a saliva vai saindo. Imagina comer assim. Tá, beleza, isso nós estamos falando da mamada, mas o que você está colocando agora, que é importante, também, né? Lógico, tudo isso que eu estou falando, é que para comer esse freio de língua precisa estar adequadamente funcional. é verdade. E é assim, né? A postura que a língua ocupa na cavidade bucal é muito importante, é o que você falou. Se essa criança está ficando com a boquinha aberta, ela vai ter problemas de desenvolvimento, não é? Oro facial. Mas também eu vou deixar essa parte, tá? Mais para a Adriana que vai falar. Tá legal. A gente vai abrir muitas janelas aqui, e eu quero realmente falar outras coisas hoje que respondem aquela pergunta da alegria, né? Que eu preciso ainda pontuar coisas que vão facilitar, né? O que a gente vai fazer para que a gente tenha, então, todo esse prazer, toda essa alegria. Vamos continuando o nosso raciocínio, né? Então, a gente já falou do ambiente, a gente falou que esse bebê tem que ter condições para explorar todos esses sentidos, né? Esse sentido do paladar e essa movimentação toda da língua e da cavidade, da mandíbula e ter essa condição é muito importante, mas não é só isso, né? Até porque é um bebê que tem tudo, todas as estruturas orais íntegras, né? Tem uma motricidade oral maravilhosa, mas se ele não tiver, né? Um respeito à sua própria autonomia, não tiver esse ambiente facilitador, não tiver a escolha correta também dos alimentos, ele pode ter uma dificuldade grande como até um bebê que possa ter uma alteração estrutural, né? Não é verdade? Então, a gente está falando de aspectos muito importantes e eu quero falar também do comportamento desse bebê, né? Um pouco mais, assim, porque completando aquela coisa dos sentidos, outra coisa que eu queria falar é não ingeste seu bebê, né, gente? Esses babadores que existem hoje que são verdadeiras roupas, né? De astronauta. Eu acho que isso é muito sério, Moisés, porque o bebê ele começa a vida dele reagindo, né? Todo esse sistema da face, da boca, o sistema oral, né? Do bebê, ele reage desde o começo. Aquilo que você falou, existem os reflexos de procura, de sucção, né? São reflexos fundamentais, né? De resposta da vida do bebê, da alimentação, não é? E aí, de repente, o centro, né? A boca é o centro do universo para o bebê, né? Onde ele está explorando todo mundo, não é verdade? E aí, de repente, levar a mãozinha para a boca, começar a explorar, né? Os objetos, é super importante, principalmente na hora que ele está vendo uma coisa diferente, colorida, interessante, né? Está um momento divertido e aí ele não consegue pegar. Ele não pode pegar porque ele está engessado embaixo daquela roupa e aquilo fica super frustrante e aí alguém dá uma colherada na boca dele, ele não quebra a boca, aquilo é forçado e aí começa aquela pressão e as pessoas falam num tom mais agressivo, de repente, com o bebê, perde a paciência. E aí, vamos imaginar, gente, numa situação dessa? Eu queria perguntar para você, Moisés, algum dia alguém já te alimentou na boca? Você, sei lá, por acaso quebrou um braço, ficou imobilizado, não sei qual situação. Falando depois de adulto? É, agora, se você lembra disso. Olha, eu falo sempre, eu sou filho de mãe judia e se minha mãe pudesse, ela estava me dando comida até hoje, tá? Ela estava com seus 84 anos, quando eu chego lá, tenho preparado de surpresa uns 18 pratos para eu comer, tá? Mas tudo bem, aí, não, então, atualmente, não, atualmente, não, recentemente, tirando minha mãe, não. Então, mas, se você fizer, faz um teste aí com a Janice depois, quando o prato estiver pronto, o almoço, o jantar, acho que eu convido a todos a fazerem esse teste, porque é interessante isso, quando você está imobilizado ou não vai você comer, né, sozinho, e alguém vai te alimentar, é muito desagradável, né, porque você está olhando aquele pedacinho de abóbora que você está louco para comer, vem o arroz, vem o feijão, vem, mas aí você quer aquele pedaço de frango, você está sonhando com aquele pedacinho de frango, sei lá o que possa ter de colorido no seu prato, e não vem, é a última coisa que vem, é horrível, é horrível, o tempo, o seu tempo de mastigar não é o mesmo tempo do que a pessoa está te colocando na boca, sabe? Então, se para a gente, que tem tudo isso estabelecido, e a gente tem todo um controle dessa mastigação, dessa deglição, já conhece os alimentos, é difícil, imagina para um bebê que não conhece esses alimentos, que não conhece, não domina essas consistências e texturas, não é? Imagina que esforço esse bebê vai ter que fazer para conseguir lidar com isso, né? E aí eu queria falar para vocês também o carro-chefe do que eu acredito, e de que nas oficinas também de introdução alimentar a gente fala muito que seria a nossa bandeira, né? e está escrito nos livros do doutor Carlos Gonzalez, né? Que é não obrigue seu filho a comer. Sob hipótese alguma, sobre nenhum pretexto, sobre nenhuma circunstância, nunca, jamais, obrigue seu filho a comer. E isso inclui o bebezinho, não obrigue o bebê. Calma, gente. Então, tomando aquele gancho de ontem da Ana, né? Aí a gente vai ter que falar um pouquinho de novo, como você disse, não tem como não repetir algumas coisas, que essa expectativa, essa angústia, essa emoção que essa mãe vai sentir nesse momento, aí é uma questão dela, não é? Ela vai ter que acolher esses sentimentos, ela vai ter que lidar com esses sentimentos, porque o bebê não tem nada a ver com isso. Nosso foco hoje é o bebê, né? Então, ele tem que ter o tempo dele, ele tem que ser respeitado, né? Para que ele desenvolva uma autonomia, então, para que ele consiga ter prazer e alegria, mais uma resposta aí, mais um aspecto daquela resposta. Então, a pior coisa que tem é a gente começar a comparar, né, o nosso bebê com, ah, porque o irmão não era assim, acho que isso você ouve demais, né, Moisés, você com pediatra deve ouvir isso direto. Ah, porque o vizinho, porque o amiguinho da escola, olha, você vê, ele não come nada, vem escrito na agenda da escola, todo mundo consegue comer, o que eu mando, né? Enfim, evitar comparações, é muito chato isso, ninguém gosta de ser comparado com ninguém, não é? Evitar a persuasão, o aviãozinho, essas distrações, imagina, gente, você está assistindo um filme, você está lá concentrado numa coisa, de repente, você abre a boca num filme de suspense, bufi, entra uma colherada na sua boca. Isso é filme de terror já, né? Isso já não é mais suspeito, é terror. Verdade, verdade, né? Então, deixa eu aproveitar aqui, olha, desculpa, continua, 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 eu ia falar que seguindo esse raciocínio, né, de que a gente tem que respeitar o bebê, a autonomia do bebê, a gente vai começar a falar um pouquinho dos métodos, né? O que você acha? dos métodos. Isso, era isso. É, dos métodos, isso. Porque é isso que eu ia te falar a respeito das perguntas que estão aparecendo, óbvio, nós estamos na época de, eu estava comentando uma vez no domingo com a Janice, né, na live que fiz com ela, que nós escrevemos uma época, uma série que se chamava A Moda das Dietas ou A Dieta da Moda. Isso vale para adulto, para criança, também é essa questão agora. Então, modas de BLW, blins, amassa, bate, liquidifica, se eu não der batidinho ele não come, enfim, acho que vale demais a pena isso. É verdade. É, então, eu acho que antes de a gente entrar direto assim no método, acho que a gente precisa também falar um pouco de que bebê nós estamos falando. Isso eu queria chamar atenção aí das mães que estão ouvindo a gente, mesmo profissionais de saúde ou quem está começando, enfim, né, é muito importante o comportamento, né, Moisés, o comportamento, a personalidade, edita tudo, porque afinal de contas, gente, o protagonismo é do bebê, né, o protagonismo não é da mãe, o bebê vai comer se ele tiver interesse, se ele tiver vontade, como você falou, né, abrir a boca de um bebê e colocar a comida agora lá dentro, não é fácil, é impossível e nem deve ser por aí, né, ele tem que ter autonomia para pegar o que ele está vendo de interessante, gente, se ele está vendo uma coisa colorida que ele se interessou, perfeito, ele vai querer pegar com a mãozinha, ele vai querer levar a boca, isso é muito importante. Então, a gente já está falando um pouco do BLW, famoso, né, método hoje, BLW, que na verdade significa Baby Led Winning, que trabalha justamente com a valorização dessa autonomia do bebê, dessa iniciativa espontânea para ele comer sozinho, que é muito bacana. Mas a gente também precisa falar de algumas coisas que envolvem, como você falou, esses modismos, porque o que eu vejo hoje, sabe, Moisés, é muito radicalismo em algumas coisas, né, já atendi até criança que desnutriu por conta do BLW, que era, sabe, não era possível nem ajudar esse bebê, e às vezes, gente, nesse comecinho, o bebê tem interesse, ele tem vontade, ele vai colocar, com certeza, o que ele está vendo de interessante, ele vai querer colocar a boca, mas às vezes demora, aí que eu falo, que bebê nós estamos falando, tem bebês que são morazes, que são, estão super interessados, comem muito bem, obrigada, e vão muito bem sozinhos no BLW, mas tem outros tipos de bebê, nem todo mundo é igual, tem aquele bebê que passa uma mosquinha, ele para, apesar de estar interessante a comida, ele se distrai com a maior facilidade, e aí, eu já tive caso de ir também na casa e observar esse tipo de bebê é uma loucura, porque teve, tinha um caso que tinha um cachorrinho e um gato, né, na família, e os bichinhos perceberam, né, que o bebê era meio distraído, que caía comida no chão, que tinha alimentação, os dois vinham já, aí mais ainda que o bebê se distraía, porque o cachorro ficava louco, a ponto de, no final, lá no meio da refeição, o cachorro pulava no cadeirão, você imagina, pulava no colo do bebê, e aí era uma bagunça, quer dizer, eu acho que esse cachorro e esse gato tinham isso planejado, um distraía e o outro furtava a comida do bebê e depois eles compartilhavam isso, né, pode ser, pode ser, pode ser, você sabe que nessa coisa que você falou do tipo do bebê, eu brinco na hora de falar em termos de alimentação, é que você tem dois tipos de grupos de criança que começam a comer, os que comem pra viver e os que vivem pra comer. Pois é. Tem aquela criança que vive pra comer que ela não vai comer um pouquinho, se você der, ela come toda hora. E os que comem pra viver, eles têm aquela necessidade e o que a gente precisa acompanhar é a qualidade, a variedade, mas principalmente se existe alguma característica física que pode interferir nesse caso. E aí, por exemplo, um bebê desses com o BLW fica complicado. É. Não, então, existem bebês e bebês, eu acho que hoje aqui também a ideia que a gente tá trazendo não é falar de patologia, né, Moisés? Porque se é um bebê que foi um prematuro, né, se é um bebê com alterações neurológicas, alterações estruturais, né, anatômicas, que tenha, sei lá, problemas no tônus muscular, área, não estamos falando dessa população, estamos falando dos nossos bebês, né, dos nossos bebês de um modo geral que estão com bom desenvolvimento, como a gente acabou de falar, né, daquela prontidão toda também, mas mesmo assim, é supervisão. Eu acho que se tivesse que colocar uma, né, um alerta no BLW, na minha opinião, assim, pelo que também, pelos trabalhos que a gente vê, é supervisão sempre, porque é isso que a gente tá falando, né, esse bebê pode demorar muito tempo, ele pode se distrair, ele pode comer pouca quantidade, né, dependendo do bebê, de como ele for, e além disso, tem o risco do engasgo também, né, esse bebê pode sim se engasgar com alguma coisa, ele tá começando, gente, ele não tem domínio ainda sobre todas essas novas funções, e principalmente com essas diferenças de texturas, de tamanho, né, então, acho que isso é muito importante a gente falar. Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com dificuldades, né, iniciais do bebê na amamentação, bebês ter, uns normais, tal, e tinha um trabalho de 1953 que falava dos diferentes tipos de comportamento, quem me conhece já me viu falar sobre isso várias vezes, porque isso pra mim foi, assim, um divisor de águas na minha vida, a partir de então, que começa com a observação do bebê na amamentação, que isso também aparece já na amamentação, né, existem alguns tipos de bebês bem diferentes em relação ao comportamento que ele traz frente ao alimento, frente a esse momento da alimentação, então era isso que a gente tava falando, tem esses vorazes, que é aquele bebê também que novinho, tem bebê que não dá tempo da mãe abrir a roupa, né, mas é se tirar o sutiã que o bebê tá lá chorando, e ele pega do jeito que der, esse bebê perigoso, porque você precisa, né, não dá pra deixar esse bebê estourando de fome que você pode até se machucar, porque ele não vai esperar, ele não aguenta esperar, e é o bebê que às vezes você coloca no cateirão, ele já tá lá, batendo a mãozinha, gritando, desesperado, e também é perigoso, porque se você dá, por exemplo, um pedaço grande, né, você? Eu era o primeiro a chegar na mesa, nossa, nossa, eu sempre fui o primeiro a chegar na mesa, era um negócio absurdo, coitado, eu também sou desse time aí, mas existem aqueles procrastinadores, que são os preguiçosos, e a gente vê claramente isso no bebezinho, né, na amamentação, é muito interessante, aquele bebê que prefere dormir, ele dorme, se deixar, ele dorme quatro, cinco horas, ele nem tá bem, né, de peso, ele tá precisando ganhar peso, mas dormir pra ele é mais importante, e esse bebê também, às vezes tem pouco interesse, tem bebês que tem pouco interesse no começo da alimentação, nem descobriu os sabores ainda, acha legal, pega alguma coisa, põe na boca, e para ali mesmo, e prefere o leite da mãe, não é verdade? Ele é o procrastinador, ele procrastina, ele espera, ele adia, e se deixar, ele vai adiando, né, mas esse é o tipo do cara que não vai depender dele por iniciativa própria, não. E tem também aqueles que gostam de degustar, né, que são degustadores, não no sentido de voracidade, mas são gourmets, né, eles gostam da coisa mais temperada, né, gostam de um sabor especial, isso também já aconteceu várias vezes na clínica, tem crianças que você vê que eles não vão topar de cara legumes, por exemplo, sem nada de tempero, e a gente orienta, vamos usar os temperos naturais, sim, claro, que com uma comida temperadinha, ela é mais saborosa, lógico, e o bebê, tem bebês que não comem o legume assim, sem tempero nenhum, e agora? Se eles são bons gourmets e tem essa questão do paladar fortíssima, então, é isso que eu tô querendo dizer, a gente precisa entender qual é o nosso bebê, e não ficar comparando o nosso bebê com o irmão, com o outro bebê, com o vizinho, com o primo, com o amiguinho da escola, e aí assim, a gente vai adaptar, então, o BLW, que na minha opinião, é um método ótimo, ele facilita bastante, vale a pena, apesar dessa sujeira toda, a autonomia do bebê, a relação do bebê com o alimento, ele se dá de uma maneira muito mais bacana, muito mais integrada, né? a autonomia que traz... Abro um parênteses aqui, só pra você colocar alguma coisa importante, ó, primeiro, nós estamos com 16 minutos faltando, mas vamos lá. Pois é, a gente fala demais, nós dois. É assim, gagging e engasgo. Tá. Explica um pouquinho essa diferença pras pessoas que usam o BLW, veja, a ideia pode ser BLW, pode ser misto, pode ser comida, existem algumas coisas que são importantes. Então, só pra chegar na questão do BLW e do gagging, depois eu queria te colocar uma outra pergunta. Tá. Deixa eu só finalizar o negócio do tempero, que eu... Sim, sim. Gente, gente perguntando dos temperos. É natural, nada de tempero condimentado, nem pensar. Tempero natural, é tipo salsinha, cebolinha, coisas que a gente usa na cozinha que sejam naturais, tá? Só pra deixar bem claro, porque eu falei de tempero, parece que eu tô falando assim de pimenta do reino, nem pensar, né? Tal, né? Que a gente pede pra deixar pra mais tarde. Exatamente, é tudo que é natural. Então, cebola, alho, pode sim usar e deve usar, né? Dá uma regadinha de azeite de oliva, maravilhoso. Eu já tive caso de ir na casa da família e tá aquele cheiro de comida refogando e o bebê, coitado, com aquela comida do hospital, né? Um pedaço de chuchu, um pedaço de batata, aquela coisa sem cor, sem graça, olha, não dava pra comer realmente aquela comida. E aí, de repente, joga o temperinho ali e o bebê já se anima, né, Moisés? Estão perguntando alho, cebolinha e coentro, se pode? Pode, natural, pode sim, claro, tá? Então, que fique claro que sejam temperos naturais, né? Acho que isso é importante. Bom, Gag, então o Gag é um reflexo de proteção, né? Que ele, inclusive, evita o engasgo. Esse bebê que tá começando a ter, né, essa experiência nova com esses pedaços aí, né? Enfim, como você falou que pode ser um pedaço maior, então a gente procura no BLW dar pedaços que o bebê possa segurar com a mãozinha, então um pedaço maior de uma manga, por exemplo, uma banana cortada ao meio que o bebê segure, né? Tem gente que dá até a banana inteira e aí eu acho que a gente tem que olhar pro bebê que a gente tem, né? Cedeu a banana inteira, de repente esse bebê, esse bebê voraz que tira, lasca enorme de banana, cuidado, vamos com calma porque, né, tem bebês que se jogam com o corpinho em direção ao alimento, é incrível, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tirar toda a casca de tudo, tirar sementinhas, na mexerica, por exemplo, tirar aqueles bagacinhos compridos, né? Porque isso vai dar problema, né? Tudo que possa ser muito comprido, muito fibroso, é difícil, né, condição nesse momento pra que o bebê amasse com a gengivinha, né? Vai ser complicado, ele pode sim se engasgar, né? Então o gag, é essa, esse reflexo, né, onde o bebê abre a boca, coloca a língua pra fora, ele fica, parece que é um engasgo a princípio, mas em geral ele dura pouco tempo, ele dura mais ou menos uns 15 segundos, tá? O bebê faz uma cara meio de desconforto, frustração, mas não é uma cara de sofrimento, de desespero, não. Às vezes ele fica meio vermelho, né, com a carinha assim, meio, né, você vê que tá tendo um esforço ali, e aí ele tenta se livrar. No começo, com o uso do BLW, aparece bastante, o bebê de 6 meses faz bastante esse gag, né? E ele vai passando, conforme o bebê vai adquirindo experiência, né, vai conseguindo deglutir melhor, mastiga melhor, vai passando, né? Agora, às vezes o bebê realmente engasga, ou demora muito tempo nesse gag. Um bebê que tá demorando, assim, muito, muito tempo, você pode até ajudar, se você estiver enxergando o que está causando, né, Moisés? Porque aí também é um perigo, porque às vezes esse alimento já desceu um pouco mais e o bebê tá realmente se engasgando e você tá lá esperando. Não, fique atento. 15 segundos, veja a expressão do seu bebê, às vezes vem acompanhado de uma tosse, por exemplo, e o bebê espelha aquele pedaço. Agora, você pode ajudar? Se você estiver vendo o bebê, o pedaço grande que ele tá tentando se livrar e ele não conseguiu, você pode. A gente procura evitar, né, Moisés? Porque quanto mais a gente coloca a mão dentro da boca do bebê, é pior. Se você tiver que ajudar, se você ver o pedaço, o que você pode fazer é trazê-lo, né? Sempre de trás pra frente, com cuidado. E, gente, calma. Muita calma. A primeira coisa, se você ligar no... Se o bebê se engasgar e você ligar pro SOS lá do bombeiro, né? 192, 193, não sei se as mães sabem, mas acho que isso é importante a gente até falar. Existe uma autoajuda por telefone e funciona muito bem, viu Moisés? Eu já tive vários depoimentos que as pessoas atendem e explicam a mão do desengasgo, é bem legal. E, inclusive, a primeira coisa que eles falam, calma, respira, calma, porque você precisa estar calmo pra fazer a manobra, né? Não sei se vale a pena a gente falar da manobra. Para não, porque, olha, nós vamos ter, eu acho que nós vamos ter que marcar outra nós dois aqui, viu, Teresa? São só uns 10 minutos. Eu queria abordar um assunto importantíssimo, mas fala aí, termina o seu raciocínio que aí eu pergunto. Vamos lá. Você estava comentando, é, não, você estava comentando, então, do engasgo, do gag, que são coisas diferentes. São coisas diferentes. O gag, ele é, ele acontece muito, né? E é muito eficiente, ele é muito eficiente. O próprio bebê, por isso que eu falo, você está com o seu, se você está presente, você já conhece o seu bebê, né? Não é possível que em seis meses você não conheça o seu bebê, né? Para nesse momento você saber se ele é mais do tipo voraz, se ele é mais do tipo calmo, se ele é um bebê tranquilo, que aceita as mudanças, que é super de boa, tem bebê que é super de boa, gente, que vai, que vai que é uma graça, né? Sem grandes problemas. A grande maioria dos bebês não é desse tipo voraz, desesperado, que sai mordendo a banana desse jeito. Não, o bebê, ele vai experimentando, ele pega com uma certa delicadeza, né? Às vezes ele já vê que o negócio está difícil, ele mesmo com o gag, ele já cospe. O gag é muito eficiente, né? Então, tem que tomar um pouquinho cuidado, porque nesse ambiente, se é um ambiente que distrai muito o bebê, não é? Que tem televisão ligada, que tem música, muita gente andando, às vezes o irmão, né, Moisés? Não sei se você já teve esse tipo de problema, mas às vezes o irmão distrai o bebê, ou dá algo na mão do bebê, e aí que você vai dar atenção para o irmão, quando você vê, o bebê está se engasgando por conta disso, não foi por culpa dele, né? E acho que também tem que tomar cuidado no BLW com cortes dos alimentos, né? Você não vai poder cortar nada em rodela, nada que possa vedar aqui a glote, porque se vai que esse bebê, não é? Tente fazer um movimento da sucção, ou se atrapalha, aquilo desce e tuf! É uma rolha, não é, gente? Então, sempre pedaços grandes, cortes mais longitudinais, então, se for legumes, né? Vamos pensar numa abobrinha, eu vou ter uma abobrinha assim, compridinha, que o bebê vai conseguir pegar, e vai estar tudo cozidinho, molinho, mais úmido, no vapor, por exemplo, é uma boa, pode estar refogadinho, né? E a gente procura fazer com que esse bebê tenha acesso a um alimento de cada vez, né? Se eu estou colocando lá naquela bancadinha do cadeirão, né? Onde o bebê deveria apoiar o alimento e tal, então, eu posso colocar três coisas, por exemplo, e ver como ele vai se comportando, né? Certo? Então, eu vou, ao mesmo tempo que o bebê vai sendo apresentado, né? Para esses alimentos, a gente também vai vendo, vai sendo apresentado a esse bebê, não é? Como ele está... Beleza, olha, eu queria só, nós estamos, chegou oito minutos, é impressionante, acho que o relógio corre contra a gente, olha só, eu queria que você colocasse de forma muito, vamos dizer, objetiva, o que eu quero entender assim, quero passar essa informação importante, alimento líquido, batido no liquidificador, passado em peneira, no mixer, comida, porque é que a gente tem que não pensar só no eu quero que ele coma de qualquer jeito, ou eu preciso que ele aprenda a comer em relação a todo tipo de consistência e textura da alimentação. Certo, então, olha gente, peneira, liquidificador, isso fora de cogitação, nem pensar, nunca triturar, nunca peneirar, não facilitar demais, porque realmente aí vai ser mais fácil, né, esse bebê vai ter essa facilidade toda, além de não ter tanto acesso às fibras, né, que é importante, a energia da mastigação que também é importante, ele precisa ter também um gasto aí de energia, né, não receber tudo de forma rápida, meio mais pro líquido, pastosão, né, que aí é moleza, não é verdade? Ele precisa aprender a lidar com essas texturas. Se eu for utilizar o método com a colher, né, que eu acho que também a gente pode utilizar, não é que é proibido, não é isso, às vezes também eu não tenho condições de fazer BLW naquele momento, ou aquele dia realmente eu tenho um compromisso, eu vou ter que ajudar mais o bebê, ok, gente, tudo certo. É como a Ana falou ontem, gostei muito do jeito que ela falou, né, de ser mais flexível, né, ela falou em relação aos sentimentos da mãe, eu vou falar agora aqui um pouco também em relação a isso. Esses métodos, essa obrigatoriedade, na minha opinião, às vezes, acho que ingesta demais, não é? Às vezes, dá um pouquinho ajudar o bebê, se eu tô vendo que é um bebê distraído, eu tô vendo que o bebê tá comendo pouco, eu vou, inclusive, ter que ajudar esse bebê. Eu posso, eu mesma segurar o pedacinho, ofertar pro bebê, ou posso sim dar umas colheradas, amassar levemente. Mas aí, é duas, três amassadas com garfo, imagina um chuchu, por exemplo, uma abobrinha, né, uma abóbora que foi cozida no vapor, que tá molhadinho, que o dole é uma leve amassada, ela tem pedacinhos, não é? Ela tem diferenças de consistência. E aí, o meu bebê também tem oportunidade de aprender, tá? Então, isso é muito importante, né? Beleza, só vou colocar uma coisa, uma coisa que é interessante, o próprio guia alimentar pra criança menor de dois anos de idade coloca que do sexto ao oitavo mês é amassado, e do oitavo mês até um ano, você vai aumentando aos poucos a consistência da comida pra que com um ano de idade a criança possa comer a comida da casa. Desde que a casa coma direito. É. Não é isso? Mas no guia também, eles falam dessa valorização, né? Dessa valorização da iniciativa do bebê comer sozinho e falam de deixar o bebê pegar com a mãozinha assim. Não falam tanto no método BLW rígido, né? Radical, assim. Isso é praticamente um misto, né? Quer dizer, ele come, a gente dá e fica tudo um junto com o outro. Não é isso? É verdade. É isso. Tereza, olha, eu vou te falar, nós falamos demais, nós temos muito assunto, nós dois, quando a gente se encontra, a gente já fala muito. Faltam quatro minutos e meio. Então, eu gostaria que você desse para a gente os seus canais de comunicação. E eu cheguei nos copinhos, gente, eu nem consegui chegar nos copinhos. Chegou no copinho. Pois é, isso a gente vai ter que fazer uma depois, mas é assim, só nós conversando, pelo jeito eu vou ter que fazer uma com cada um conversando. Que é assim, quatro minutos para você falar, primeiro, uma mensagem final e depois, como que as pessoas encontram você se quiserem falar com você, ter informação sua e pegar teu atendimento. Porque a Tereza é parcerona desde a época do freio de minguinha da gente, até, a gente ainda vai fazer uma só de freio, até X. Então, Tereza, vamos lá. Olha, a mensagem que eu queria deixar desta live especificamente, que a gente falou tudo isso, é assim, dedique tempo. Esse tempo não é um tempo que você vai perder, pelo contrário, você vai ganhar de volta esse tempo. Porque é muito bom mesmo você ter uma criança pequena que se alimenta sozinha, com um ano e meio, dois anos, e a gente tem essa devolutiva, Moisés. Vai fazer dez anos que a gente trabalha com essas famílias, eu estou trabalhando cada vez mais com grupos de famílias com introdução alimentar e nós já temos essas devolutivas do trabalho da clínica, atualmente. Vale a pena. Então, vale a pena fazer o VLW, vale, vale a pena dedicar tempo, respeite o seu bebê, que com alegria, com paz, com ambiente tranquilo e amor, né? Porque dedicar tempo, estar presente, olhar e respeitar o seu bebê é amor, né? Essa aprendizagem vai dar certo. Mesmo nos casos mais difíceis, dá certo, né? Então, essa é a mensagem que eu vou contar. E aí, como é que a gente encontra você? Vamos lá. Tá bom. Então, dá pra mandar a mensagem, né? Quem quer mandar a mensagem lá pelo Insta, pode ser mtcdecebola.sanches, tá? E também por e-mail, eu respondo bastante e-mail. Moisés, quando me perguntam, querem alguma referência, não sei, alguma dúvida, dá. Então, mtcsanches, também, arroba e arru.com.br. E eu queria só divulgar um curso, posso divulgar o próximo curso da gente? Pode, manda. Que nos tem Corona, né? A gente vai fazer, então, esse domingo, a gente tem feito o fim de semana agora, porque tá todo mundo em casa mesmo, né? Então, a gente reformulou nossa oficina de introdução alimentar, voltada para as famílias, né? Agora, a gente reformulou, que antigamente era presencial, nós estamos fazendo online, tá bom? Então, quem tiver interesse, só entrar em contato com a Casa Curumim, tá? O e-mail é contato Casa Curumim e fácil de achar, também, só colocar no Google Casa Curumim e aí fazer as inscrições, tá bom? Domingo de manhã, das nove a uma. Maravilha. Tereza, olha, muito obrigado. Ontem começou bem com a Ana, hoje tá continuando bem demais com vocês. Amanhã, nós vamos encontrar a Karine Durand, para falar a respeito da visão da nutricionista. Essas lives começam todos os dias, de segunda a sexta, nessa semana, às 20h30. Temos 1 minuto e 19h. Eu gravo essa live que fica no Stories e depois eu estou colocando já no YouTube. Já já tem o meu canal no YouTube lá, o canal é Dr. Moisés. e a playlist é Semana de Introdução Alimentar. Já estará lá, provavelmente, daqui a pouquinho, porque eu tenho um certo toque, então, daqui a pouquinho eu já coloco isso. Gente, muito obrigado para todos vocês. Tereza, muito obrigado mais uma vez. Adorei. Grande beijo para todo mundo e espero encontrar com todos vocês amanhã aqui de novo. Nós e a Karine. Beijo. Tchau, tchau.